Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ronald do canal Vasqueiro e Capixaba e está no ar mais um pré-jogo do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama Fala galera que assistiu meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? Hoje estaremos abordando o pré-jogo do Vasco contra o Fortaleza que é válido pela 16ª rodada, jogo adiado no Campeonato Brasileiro mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente soltar aqui, beleza? Quando você ativa o sininho, quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o meu conteúdo é de qualidade e acaba enviando para mais pessoas possíveis, beleza? Já somos 355 inscritos, eu peço a você que se inscreve porque eu tenho uma meta para chegar até o final do ano com mil inscritos, beleza? Me ajuda a bater essa meta que com vocês e com a torcida eu vou conseguir isso rapidinho, beleza? Então vamos aqui para as informações, tudo sobre o jogo mas antes eu quero deixar brincar, claro eu não vou conseguir assistir a partida porque eu sou evangélico e eu vou estar na igreja nesse horário de 7h até 9h, mais ou menos, 9h30 eu não vou conseguir assistir, mas eu vou tentar assistir aos melhores momentos e vou também tentar trazer aqui a minha análise sobre a partida sobre o pós-jogo da partida amanhã, beleza? Então vamos aqui para a informação, vamos aqui começar aqui com o quarteto de árbitro que deve ser o árbitro de campo é o Jean-Pierre Gonçalves Lima do Rio Grande do Sul e o árbitro de vídeo é o Márcio Henrique de Góes de São Paulo estes são quarteto de árbitro para a partida do Vasco o Vasco que tem alguns desfoques pela Covid-19 tem o Leandro Castanque que está com Covid-19 tem o Miranda, tem o Carlinhos, tem o Ribamar, tem o Felipe Baços tem o Thiago Reis e tem o Ulisses 7 jogadores com Covid-19 e provavelmente eles não vão jogar essa partida e o Vasco vem com algumas alterações primeiro o jogador Werley deve ser titular do time do Vasco nessa partida porque ele vem com o status de titular e não conseguiu jogar a última partida por condições de viagem mas ele está 100% fisicamente, está tudo ok então para essa partida eu tenho esperança que ele jogue mas se ele não jogar o Werley vai estar lá na zaga a zaga deve ser o mesmo esquema no 3-5-2 que o Ricardo Sapinto vem implementando no elenco do Vasco e o Vasco vem sofrendo muito poucos gols com esse sistema e vem tendo mais oportunidades lá na frente então eu gostei desse sistema e eu aprovo esse sistema do Ricardo Sapinto vamos agora para a formação aqui que o Vasco vai começar Fernando Miguel aí na zaga tem Ricardo Graça, Marcelo Alves, Werley ou Jadson eu tenho a expectativa de que comece o Jadson aqui nos... os cinco aqui do meio de campo pela ala de lei... pela ala de direita Léo Matos no meio ali Andrei, Léo Gil e Benítez pela ala esquerda Neto Borges e os dois centralizados lá na frente Thales Magno e Germancano essas são as informações essas são as informações do Vasco para a partida o que eu espero para essa partida que o Vasco jogue do mesmo jeito que jogou contra o Sport um time bem sólido uma defesa bem sólida uma defesa bem segura e um ataque que aproveita as oportunidades o Vasco aproveitou bem as oportunidades que teve contra o Sport e acabou ganhando de 2x0 então a minha expectativa é que o Vasco faça o mesmo jogo que fez contra o Sport o Vasco tem algumas crescentes de algum jogador Léo Gil vem em crescente o Léo Matos vem jogando muito bem Marcelo Alves fez uma partida muito boa Ricardo Graça está fazendo partidas excelentes partida muito segura e o Neto Borges que tomou a vaga de titular do Andrei então esses jogadores estão vindo em crescente não vou nem falar do Cano porque o Cano é matador nato não tem fase ruim para ele e o Benítez lá na frente armando o time do Vasco beleza? então a minha expectativa para esse jogo que o Vasco vença vença mas vença vença e convença como fez o jogo contra o Sport o Vasco estou esperançoso que o Vasco vai meter 3x0 hoje no 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 Fortaleza então Fortaleza que vem com técnico que vem com técnico novo Chamusca já que o Rogério Ceni foi para o Flamengo então essas são as expectativas para o jogo eu já peço a você que deixe o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente soltar aqui beleza? então essas são todas as informações sobre o jogo então que você gostou desse vídeo deixe nos comentários aí o seu resultado dessa partida e também deixe também o resultado e também deixe quem vai fazer o gol na minha opinião vai ser 3x0 Vasco 2 gols do Cano e 1 do Martim Benítez essa é a minha análise sobre esse pré-jogo e essas são todas as informações sobre o pré-jogo beleza? então eu vou ficando por aqui e é isso até o próximo vídeo até amanhã que eu vou estar fazendo aqui o pós-jogo sobre essa partida do Vasco estou muito confiante falou torcida vascaína até amanhã e aí e aí